E aí DJ Patrick Muniz O mestre da puta Eu tô rindo porque cara, é cada coisa que chega a ser piada É isso mesmo? Eu errei Só uma tese Peraí, a rapaziada tá muito devagar Vamos andar assim então DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O que modifica o beat É o mano loja O magnífico O magnífico O magnífico O magnífico O magnífico Deixa as pirãs embrasar Ela veio pro baile jogar As pereleca pula, pula, pula 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 As pereleca pula Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura, pra você vir ebola Pereleca pula, pula, pula As pereleca pula, pula, pula As pereleca pula, pula, pula Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura, pra você vir ebola Pereleca pula, 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 pula Pereleca pula, 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 p